Então vamos lá meus amores vamos começar esquentando a panela que eu tenho uma panela grande e baixa mas aí cê usa a panela que cê tiver em casa vou usar um dentinho de alho aí você pode fazer ele assim tanto trituradinho quanto amassadinho ou fatiadinho tá? Eu vou fatiar o meu aqui ó bem fininho vamos cortar a cebola também pequenininho também se tiver o triturador aí pode ser nele meia cebola meia cebola aqui pra um maço de de espinafre é suficiente quanto isso panela vai esquentando então aqui na panela eu já vou colocar ui dez a zero pra tampa azeite aproximadamente umas quatro colheres de sopa e um fiozinho de óleo de soja pra não queimar o azeite tá? Sempre que você for usar azeite ou manteiga cê coloca um fiozinho de óleo ou cebola cebola ardeu viu gente dizem que a gente ciumenta cê já ouvir falar isso? Quem tem muito ciúme quando corta a cebola chora eu acho que é mentira vou botar o alho eu gosto de botar o alho com o fogo mais frio eh pra não queimar aí a hora que ele tiver bem amarelinho eu coloco a cebola dourou só colocar a cebola uma colherzinha de chá de açúcar um pouquinho viu gente né? Pra deixar doce é só pra ajudar assim na caramelização aqui da 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 cebola acho que não sai vou colocar um raminho de tomilho ó fresco se tiver o seco aí na sua casa é uma colherzinha de sobremesa vou colocar um pouquinho de curry aliás fiz uma enquete lá no meu Instagram e ninguém acertou que isso aqui é curry viu gente? Curry curry plantadinho vou colocar aqui ó se você tiver aí na sua casa é uma colherzinha de café porque o curry quando ele é moído e jun 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 junta ele com outras especiais ele fica muito forte tá? Uma colherzinha de café e aqui ó cê vai deixando ela ficar amarelinha bem bem saborosa e bem aromática quanto isso eu vou aqui cortando o espinafre é um maço de espinafre eu coloquei esse papel aqui no fundinho da vasilha porque eu lavei ele ontem daí eu deixei na geladeira e aí coloco o papel aqui pra absorver a água pra não ficar estragando porque a água estraga eu corto meus amores ó com o talo porque o talo é bem molinho super nutriente cheio de nutrientes então não precisa jogar fora não tá corta só aquela parte mais do 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 pertinho da raiz que é muito durinha e o resto cê pode usar tudo aqui ó sabe aquela mandioca quando sobra duas três cê fala meu vou jogar fora porque eu não tenho o que fazer com essa mandioca então congela aí você bate corta coloca num potinho coloca no congelador quando você for fazer um creme um caldo uma sopa você utiliza ó vou colocar aqui só bate com água tá então não tem nem sal ainda já coloco também o massa de espinafre agora a gente vai deixar murchar quando murchar a gente vai temperar porque aí murcha solta água solta o líquido vou deixar aqui pra vocês o a espessura certinha que tem que ficar pra ficar bem saboroso e é isso gente eu servi que a família vai amar olha gente sequinho tá vendo ó sem muita água agora a gente vai colocar eu vou colocar páprica defumada uma colherzinha de sobremesa e um pouquinho de noz moscada gente que faz toda a diferença uma colherzinha de café moscada duas colheres de requeijão cremoso cê não tiver não precisa pôr tá? Eu vou pôr que tá aqui né? Tá à vista cê põe ó aqui aproximadamente uma colherzinha de sobremesa de sal já que tá tudo sem sal né gente? Menos o requeijão mistura agora eu vou colocar cem gramas de creme de leite pode ser o fresco ou de caixinha tá? Qualquer um dos dois vamos esperar levantar a fervura e desligar o fogo pra gente servir ó levantou fervura aqui desliga tá? O espinafre ele é assim quanto mais você vai deixar ele aqui cozinhando mais ele vai sumindo né? Vai soltando água liberando água sumindo então tá bom deixa assim olha pedaçudo que fica muito saboroso e você vai ver como esse creme aqui vai ser o melhor que cê já comeu na sua vida ó vou colocar aqui na travessa e aí gente se vocês quiserem levar pra gratinar pode a gente vocês que trabalham aí com com restaurantes né? Hotéis pode gratinar que é gostoso eu vou colocar um pouquinho de mussarela por cima três fatias e agora é só servir viu? Essa mussarela ela vai derretendo aqui com o calor mesmo do creme Lu, com que que eu sirvo esse creme? Você pode servir com filé de peixe, filé de frango, tá? Uma carne assada, tudo fica bom. A gente fez aqui com o bife Wellington, não sei se vocês conhecem, se vocês conhecem comenta aí que a gente vem fazer pra vocês também. Agora é só experimentar, deu uma limpadinha aqui gente ó, que merece comer na bagunça, né? Ó, vou botar aqui no potinho, queijinho é vida, hein? Ó Quente, 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 quente. Faltou um pouquinho de sal. Maravilhoso. Passam porque a receita é top, meus amores. Ó, já falei pra vocês comerem com franguinho, né? Grelhado ou um peixe grelhado, uma carne assada e agora me veio a cabeça assim, um macarrão ali óleo, hein? Hum, fica uma delícia também. Façam, porque a receita é sensacional, depois se quiser tirar uma foto bem bonita assim ó, com a sua receita e mandar pra mim nos stories lá do meu Instagram, eu vou repostar e mostro vocês aqui no YouTube também. É arroba culinária em casa oficial no Instagram, arroba culinária em casa oficial no Facebook e no YouTube todos os dias às sete horas da manhã com vídeos novos, todo dia um vídeo novo pra facilitar o dia a dia. Agora eu vou mandar um super beijo e vou agradecer a Deus com a pitadinha do evangelho. E a pitadinha do evangelho de hoje é Salmos trinta e sete vinte e três e vinte e quatro e diz assim. Confirmado pelo senhor são os passos do homem em cujo caminho ele se deleita. Ainda que caia, não cairá prostado, pois o senhor lhe segura a mão. Amém, meus amores? Amém. Porque Deus tem um propósito em nossas vidas. Beijos no coração de cada um de vocês, muito obrigada por tudo, fiquem todos com Deus e vamos para o próximo vídeo aqui que é um pão delicioso que eu fiz e vende muito. Eu tenho certeza que se você tá precisando de dinheiro, cê vai fazer e vai vender também. Bora pra receita.